Cara, eu mato mais robô de piloto do que de robô. Eu também. Eu quero falar Paulo Cui, Paulo Cui acabou, mano. Não tem que cês falar nada. É, Ticão, agora é só nós dois, mano. Eu vou ter que comer o todo mundo. Descobri o mundo fraco do Ticão. Vamos pegar um... Vamos pegar um fio aí, porque vai precisar. Aí, Fabi. Deixa eu pegar o pote de areia pra botar na bunda aqui, peraí. Pronto. Segundo favorito. Isso é fantasma. Tomar todo bichinho. Eu digo... Coiminho de doze. Você tava de doze o tempo inteiro? Ai, ai. Ah, o cara Bi, né? Tu viu, né, cara? Ele chegava a matar... ...quanto? É... noventa? Sei lá. Tá zoado o som do jogo cara, tá dando, o som não tem muito sentido o que tá acontecendo Ah não, sai daqui, começa a ganhar Hemlock na cara Porra, que enrabado do cara ali, coitado Ah vai tomar no cu man, o cara me mandou aqui Aí eu vi, peraí Meu Deus, errei todos os dias É, nós dois erramos tudo, só que não tinha bolsa Merda, 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 briguei com dois cara Cadê o nome? Tá lá, sei lá É, 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 eu tô procurando, eu acho, opa Quando tu precisar tu me avisa que estou de núcleo, chego bem rapidinho aí Eles estão tudo canterando, atrás de ti, atrás de ti Pra ele ir Beleza Vamos lá pegar ele Não, 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 e esse? Merda Matou de carro? Mataram Aham Perdi, perdi 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 demais É, ah, eu tenho um ponto de vista Cara, tem seus que estão no smarteiro aí Eu acho que sim Onde foi o oportunista agora, é, eu matei o smarteiro Foi Aí tinha o Fonte lá, o Fonte me meteu na minha bunda, não foi legal Mais um smarteiro aí, mataram Não, não, não Não, não Aportunista demais Não é, dessa vez eu demorei pra te ver Estava ocupado com um cara que está passando em um granada Ah, eu dei ultimo, pera ai Pronto Estou atrás tio, Renan Vamos descer lá, vamos descer lá Nossa, eu estou aqui dentro já Acho que deve faltar no I É igual a Kiris, o Kiris não consegue, fugiu da XO Perdi uma carta Perdi, perdi Pera ai 40 minutos Você está de 40? Eu estou de 40 40, velho, 40 Ah, fugiu Não foge não Você tem ele Você está fazendo ainda melhor do que antes Ah, eu sou Ah, essa bosta de shotgun Ai que tem um extra Só 12, só 12 Estou te ajudando aqui Tem um cara nas minhas costas aqui Não sai das minhas costas Vai sair porque eu perdi o titã agora, vai sair Matei no ar Vem aqui, soldado Nasceu aqui Ah, viado Ah, viado Não tem mais nada Ah, não Essa carabina com camisinha ai Estou indo mais perto do IFC Um grande trabalho lá, boss Estou indo mais perto do IFC Um grande trabalho lá, boss Por que eu estou brigando com os dois Eu vou sozinho Ninguém sabe explicar Ninguém sabe explicar Pera ai, pera ai Acabei de pegar a boca Não, não, não Eu estou preso aqui, não pinto Na minha bunda Eu estou preso aqui A bunda serviu de ventosa ali, cara A bunda serviu de ventosa ali, cara A bunda serviu de ventosa ali, cara Eu preciso de soldado aqui mesmo Ajeitei dentro da esposa nuclear de alguém ali Pega ai, fonte Ele é só essa que o... o Nômade tá muito feliz aqui, saudade, tinha ganhado três já, mano, sozinho, foda. Um cara lá em cima. É, eu... Você deve voltar pra bater lá naqueles... naqueles bro viado ali, pode ir. Tá aqui ainda? Não tô vendo. Tá, tá aqui. É um smarteiro. Eu acho que é contigo. Mano, até o titã tá me dando soco, pra você ter uma ideia. Alta o titã, velho. Para, hoje... não vou jogar mais não. Caralho, que socorro, velho. Ah, vai tomar no furiculo, olha isso. Olha lá, mano, acabei de pegar, já tem outro titã. Ah, vai se foder. Problema não, tô aí contigo. Não tem problema não. Não vou jogar mais não, vai. Para de parassada, fica aí. O? Ô, para de bobeira. Para aí. Para de bobeira, querido. Ah, hoje eu parei, velho. Esse smarteiro do inferno, sai daqui. Ele ia ganhar do mesmo que eu não tivesse aqui. Os caras quer... Olha o timinho de vocês, filho. Não tem nem graça aqui. Só tem noob, nosso time. Ninguém ajuda nada. Fui pra aí, velho. A maioridade ganha jogo, não adianta. Esse jogo aqui é de maioridade, velho. Caralho, ele sempre ganha. Maioridade, velho. Passou. Cagado, né? Tem um... Tem uma ajuda, alguém por trás. É, assim eu... Ah, assim eu me sinto. Geralmente eu não jogo, cara. Sempre estou sozinho contra esses cinco robôs. Você vai matar titã? Tem três, quatro, ninguém ajuda. Cara, tem um auto time com drabo, aquele. É, está cooperando, né? Eu estou aí, velho. O que pensar? Vai dar pra fazer alguma coisa? Eu... Eu vou te equipar, né? Que problema.